Vamos falar com uma das professoras, valorização da carreira docente é outra reivindicação, mas acima de tudo o ensino de qualidade, o ensino público de qualidade. Exatamente. Eu vou começar por citar os meus alunos da minha direcção turma de Quinto É com uma frase que eu ouço quase diariamente. Professora, DT, será que ainda vamos ter professor de português? A minha direcção turma começou o ano letivo com falta de professores a 5 disciplinas. A minha filha começou o ano letivo com falta de professores de 2 disciplinas. Não há professores, há professores sim. O que acontece é que como a carreira não é valorizada, as pessoas não entram nos quadros, são contratadas durante um desafio, a carreira é estrangulada, muitos direitos foram retirados, as condições para ser professor hoje em dia não são apelativas. Há milhares de alunos sem professores porque o governo não toma as medidas necessárias para valorizar a carreira docente e para atrair professores. Os pais pagam os seus impostos, todos nós pagamos os nossos impostos, temos direito que os nossos filhos tenham professores. A educação é um dos direitos universais. É, professora, há vários anos. Professora, olhando para o que foi o passado e o presente, há uma grande diferença na qualidade do ensino hoje. Há uma grande diferença. Há diferença na qualidade do ensino em termos das medidas que saem que nós temos que aplicar em relação ao facilitismo no ensino, há pressão para haver a transição dos alunos independentemente dos aproveitamentos em si. E existe todo um conjunto de circunstâncias à volta da carreira docente e também do pessoal não docente, porque não há só falta de professores, há também muita falta de pessoal auxiliar, cada auxiliar na minha escola trabalha por três. Portanto, o problema é muito mais generalizado e está na altura de tomar algumas medidas que possam reverter esta situação. O que é que vai ser dos alunos que este ano não têm professor de português, Paulo não têm português, não têm matemática, no outro ano não têm francês, inglês, não têm ciências, que carreiras é que estes alunos vão ter? O que é que estes alunos podem estudar? Os alunos têm o direito de querer ser aquilo que melhor se compatibiliza com a sua personalidade. Os alunos têm de poder escolher a carreira que querem, e para isso têm de ter aulas, têm de ter professores. E para haver professores, têm de haver políticas para a atração e valorização dos professores.